Salve platinadores do YouTube, aqui é o David do canal da Wallace Gameplay, estamos aí com a continuação da série Star Wars Jedi Survival detonado 100% platina, mas antes eu gostaria de deixar meus agradecimentos aos novos contribuintes do canal, muito obrigado, Balthier, que inclusive é um personagem de Final Fantasy XII e sou muito fã, Levi Villasboas e Leonardo Lúcio da Silva Melo, galera, vai lousar-se o mesmo pela grande ajuda que vocês estão me dando, agradeço de coração por ajudar a mim e ao canal, muito obrigado mesmo. E vamos continuar de onde paramos já, seguindo por aqui, daí a gente vai pular e puxar essa corda, passar para a próxima corda, vamos descer por aqui, tomando cuidado para não se jogar no buraco, e agora vamos continuar avançando para pegar mais um scan, só subir por essa rampa, teremos inimigos antes do scan, então vou selecionar essa arma, vamos virar para a direita e levantar essa porta, e como a maioria dos inimigos atiram, vou ficar aqui refletindo os tiros ou explosivos, sai daqui inimigo, só esperar o outro terminar de atirar, senão a gente fica muito vulnerável, aí agora sim a gente pode finalizar este inimigo, Boa, e o nosso scan vai estar logo aqui, neste terminal, vamos escaneá-lo, E aqui teremos inimigos que vão morrer sozinhos, basta virar aqui para a esquerda e esperar, não podemos encostar neste laser, Um feixe de luz muito forte, vamos atravessar antes que ele volte, virar para a esquerda, e esperar aquela plataforma, pois ela vai descer, Agora vamos avançar para pegar mais um eco da força, só vir para cá, e vamos na direção deste feixe de luz, Só esperar essa luz passar, vamos sair correndo antes que ela volte, só pular nesta área, e virar para a esquerda, que é onde está nosso eco da força, Daí a gente vai virar aqui na direção do feixe de luz, vamos esperar ele passar, daí a gente vai vir para cá com o gancho, virar para a direita, e pular nesta área aqui, Daí a gente vai virar para a esquerda, tomar cuidado com esta máquina, boa, vamos levantar esta porta, e esperar o laser, Já vamos avançar, ativar um atalho aqui em cima, Daí a gente vira aqui para a direita, vamos usar o gancho aqui, e estamos próximos de fazer um troféu muito relacionado a este lugar em especifico, Vou explicar como que ele funciona, Teremos inimigos aqui à direita, e o nosso objetivo é empurrar qualquer um destes inimigos naquele feixe de luz, Vou eliminar estes aqui, vão aparecer vários inimigos, Tentar empurrar estes aqui, Tem inimigos ali em cima, Primeiro eu vou eliminar aqueles lá de cima, que ficam atirando, Vamos, pode atirar inimigo, Tem mais inimigos que atiram, Mais inimigos vindo daqui, Um deles morreram ali naquela luz, Mas dá para a gente empurrar mais inimigos que vão vir para cá, Basta empurrar qualquer inimigo neste feixe de luz, Venham, pode vir, Eles não estão avançando por causa da luz, Beleza, Agora vou empurrar todo mundo, Só que o laser ainda não tinha aparecido, Então eles não morreram para o laser, E sim para um empurrão, Só esperar os inimigos vir, Vou eliminar este aqui, E empurrar de novo, E aí está o troféu por empurrar, Um inimigo no canhão de mineração da lua despedaçada, Só falta mais um inimigo, Beleza, Agora vamos vir para cá para pegar mais um baú, Tem que ir na hora certa, Para o feixe de luz não nos pegar, Vamos subir aqui, E é aqui que está o baú, Certo, Agora vamos descer pela direita, Para pegar mais um eco da força, Já vou pegar esta arma, E vir por aqui, Tem vários inimigos, Já vamos defender o ataque deste aqui, E deixar todo mundo lento, Tomando cuidado com estes tiros lentos, Eles também pegam na gente, Vamos eliminar todos os inimigos antes, Boa, Tem este aqui ainda, Certo, E agora vamos pegar o eco da força, Beleza, Daí a gente vai subir aqui, Vira aqui por este cantinho, Vamos para pegar mais um disco de dados, Só descer por aqui, Este disco de dados é bem chatinho de pegar, Vamos descer e dar um dash lá para frente, Vira aqui para a esquerda, E o disco de dados está brilhando ali embaixo, Vamos tomar cuidado com este choque, Só descer por aqui, Escorregar um pouco, Já vamos subindo, Já peguei o disco de dados, Vamos subir rapidão, E já estamos próximos de mais um scan, Vamos eliminar este inimigo, E empurrar todos os outros, Boa, O nosso scan está logo aqui, Certo, Daí a gente vai vir para cá, Por esta grade, Virar aqui para a direita, E esta parte aqui, A gente vai ter que ser bem calculista, Vamos vir para cá, Só esperar, Essa plataforma vai subir, Aí podemos avançar rapidamente, Já vamos pular para cá, E vamos ativar este atalho, Beleza, Vamos voltar um pouco, Agora aqui a gente vai ter que fazer tudo no tempo certinho, Só vir aqui para a esquerda, Vamos esperar um pouco, Até a próxima plataforma voltar, As plataformas se movem, Como eu falei, Tem que ser no tempo certinho, Já vamos pular, A câmera aqui trola um pouco, Daí a gente vai vir para cá, Usar o gancho, Vamos usar o gancho novamente, É tudo no tempo muito calculado, Beleza, Agora a gente vai olhar lá para cima, Vamos seguir por aqui, E já estamos próximos de mais um eco da força, Vamos pular nessa grade a frente, Esperar o feixe de luz, E teremos que ser muito rápidos aqui, Vamos descer, Vir para frente, Virar aqui para a direita, Que é onde está o eco da força, Vamos eliminar os inimigos antes, E pegar o eco da força, Daí a gente vai sair daqui, Só esperar o feixe de luz, Já vamos avançar, Rapidamente, Vir aqui para a esquerda, Vamos puxar este portão, Mas não vamos passar por ele ainda, Vamos voltar por aqui, Para pegar mais um ponto de habilidade, Que vai estar aqui neste cantinho, Boa, Vamos pegá-lo, Daí a gente vai voltar pelo mesmo caminho, Só passar por aqui, E agora sim, A gente vai lá onde a gente empurrou, Aquela porta, Só virar para cá, E entrar aqui, Daí a gente vai subir para cá, Vir para a esquerda, Chegando aqui, Vamos olhar para trás, Usar o gancho, E já estamos próximos de mais um scan, Só vir para este elevador, Ao vir por ele, Já vou virar a câmera para trás, Vamos vir para cá, E antes de salvar o jogo, Vamos vir aqui para a direita, Para escanear este terminal, E agora sim, Vamos salvar o jogo, Vou apertar quadrado, Certo, Daí a gente vai vir para cá, Vamos interagir com isso aqui, A câmera vai se mover sozinha, Vamos esperar um pouquinho, Até poder mover a câmera novamente, Não podemos interagir com estes balõezinhos ainda, Daí a gente vai vir aqui para a esquerda, E já estamos próximos de mais um eco da força, Só pular aqui diretamente, Nesta área onde tem inimigos, E vamos eliminá-los, Tomando cuidado com os tiros, Tem aqueles inimigos ali também, Dá para puxá-los, Eles ficam atirando, Vou finalizar este aqui, E inspirar o próximo inimigo, Vou puxá-lo, Assim ele dá um ataque padrão, A gente já contra-ataca, Novamente puxá-lo, Boa, E assim a gente finaliza, Beleza, Daí a gente vem aqui para trás, Vamos escanear aquele mecanismo, Para pegar nosso coletável, Assim a gente abre esta porta, Vamos vir por ela, E pegar o eco da força, Agora a gente vai voltar, Para fazer uma pequena puzzle, Um tanto quanto chata, Vamos ficar de frente, Para este vidro aqui, Tem uma esfera ali, Vamos puxá-la daqui, E agora de forma bugada, Vamos jogá-la aqui, Neste chão, Sem deixar cair, Lá do outro lado, Vamos puxar deste lado, E agora encaixá-la aqui, Beleza, Vamos seguir esta luz, Daqui mesmo, A gente vai utilizar o BD1, E vamos jogar este raio roxo ali, Para queimar, Estas raízes aqui, Só que ainda não acabou, Após queimar estas raízes, Vamos vir para cá, Trazer este foguinho para trás, E subir esta parede aqui, Para queimar a outra raiz, Que está ali em cima, Boa, Daí a gente vai vir aqui, Para trás, Para pegar mais um eco da força, Enquanto a raiz se queima, Vamos pular aqui, Subir aqui nesta área, Para eliminar mais um inimigo, Vou bater mais uma vez, Puxá-lo de novo, Só ficar nisso, Fica bem padrão assim, Novamente, Iriminá-lo, Boa, Agora vamos vir aqui para trás, Que é onde está o eco da força, Beleza, E agora vamos vir para cá, Pular nessa barreira aqui, Vir para a esquerda, Vamos levantar esta porta, E conseguir uma habilidade nova para o BD-1, De hackear, Só hackear isto aqui, Beleza, Conseguimos a habilidade do BD-1, Vamos voltar, Por esta mesma barreira verde, Daí a gente vai cair aqui embaixo, E vamos seguir esta porta aqui, Que a gente havia aberto pela direita, Só usar o gancho, E vir para cá, Para pegar mais um scan, Vamos descer por aquela parede ali, Agora por esta grade, Descer aqui, E o scan está logo aqui, Neste terminal da direita, Basta escanear, Beleza, Daí a gente vai vir por aqui, Entrar nessa salinha, Interagir com esta bancada aqui, Teremos uma cutscene, Santari, Deegan, O que foi que você fez? O que precisava, Pode parar, Mas você quer o mesmo que eu, Por que mais você enganaria o conselho? Você acabou se perdendo, Renda-se, E poderemos solucionar isso juntos, Fica do meu lado, Agora já é tarde demais para isso, Que desespero, Santari, Tannalor, Você sente que está cada vez mais longe, O meu desespero é por você, Dá para ver que Tannalor te mudou, E mudou você também, Sai logo da minha frente, Não, Então eu irei sozinho, Chama logo um droide médico, E prepara um tanque de bata, Encontrou o que? Tecnologia da Alta República, Funciona com o meu gancho, Isso pode ajudar a gente a escalar a tua, Beleza, Agora vamos sair dessa salinha, Vindo aqui para a direita, E agora sim, Vai dar para interagir com esses balões, Vamos segurar L2, Mirar aqui mesmo no meio, E soltar L2, Boa, Daí a gente vai interagir com esse mecanismo, Novamente, Vamos segurar L2 nesse balão, Porque estamos próximos de mais um scan, Só mirar para cá, Soltar L2, Vamos vir por aqui, Ativar esse mecanismo para aparecer mais balões, Daí a gente vai pular segurando L2, Virar aqui para a esquerda, Vamos pular aqui sem encostar nesse feixe de luz, E vamos escaneá-lo, Agora vamos voltar para este balão, Segurando L2, Vamos mirar aqui, Sem encostar na luz, Vamos para o próximo balão, Virar aqui para trás, Para pegar mais um disco de dados, Chegando aqui, Vamos virar para trás, Correr nessa parede aqui, Que é onde está o disco de dados, Aqui está ele, Daí a gente vai vir aqui para trás, E estamos próximos de mais um baú, Basta virar aqui para a esquerda, Vamos pular naquela área, E abrir o baú, Beleza, Daí a gente vai voltar para este balão aqui, Segurando L2, Virar para a direita, Vamos para aquele próximo balão, Virar para trás novamente, Subir aqui, E já estamos próximos de mais um baú, Só correr por essa parede aqui, Vamos pular naquele balão, Segurando L2, Para cá também, Agora esse gancho, Vamos mirar naquele inimigo, E eliminá-lo, Daí eu vou puxar esse aqui, Boa, Daí a gente vai virar para cá, Vamos utilizar o raiozinho do BD1, Ali ó, É um pouquinho difícil mirar ali, Boa, Abrimos o baú aqui atrás, Vamos pegá-lo, Beleza, Daí a gente vai vir por aqui ó, Usar este balão, Vir para essa direção, Se quiser pode entrar aqui para salvar, Mas eu vou continuar, Seguindo pelos balões, Vamos só pular de balão em balão, Vindo aqui para a esquerda, E agora aqui, A esquerda novamente, Daí a gente vai entrar por essa porta aqui ó, Teremos uma cutscene, E uma boss fight, Ravis, Jedi, Por que ativou a matriz? Faz muitos anos, Desde que tirei a vida de um Jedi, Por que você ativou a... Eu te escutei, Tempos atrás, Degan me derrotou em combate, E ganhou minha lealdade, Lutamos lado a lado, Até que os Jedi traíram ele, Levaram muitos da sua ordem, Para me vencer, Mesmo assim, Eles me desunaram, Negaram-me uma morte de guerreiro, E me deixaram apodrecer em uma cela por séculos, Então, Parece que nossos destinos estão ligados, A queda da sua ordem, Permitiu que eu escapasse, Ainda assim, Nada mudou, Você ainda é um servo de Degan, O tempo não diminuiu a minha lealdade, Sem um código, Só é possível servir a si mesmo, Cadê a bússola, Ravis? Eu não te devo nada, Jedi! Se quiser tirar essa informação de mim, Você vai ter que gostar por ela, Beleza, Já vou puxá-lo para cancelar o ataque dele e bater, Daí eu puxo de novo e bato nele, Vou deixá-lo lento, Só para cancelar esse ataque, Vou puxá-lo novamente para cancelar os ataques dele, Puxá-lo de novo e bater, Ainda não acabou, Eu estava esperando por isso, Por 200 anos, Então não vou te desabontar, Beleza, Já vou puxá-lo para cancelar o ataque dele, Vamos ver qual que é o próximo ataque, Vamos contra-atacar, Puxá-lo de novo e bater nele, Vou deixá-lo lento, Bater mais ainda, Puxá-lo, Bater, Boa, Conseguimos eliminá-lo, Onde está a bússola? No observatório da Santar e Cree, Como Degan suspeitava, Eu abri o caminho, Ele vai para lá agora, Eu derrotei você, Vem comigo, Podemos derrotar o Degan juntos, Eu acho que não, Jedi, Depois de tantos séculos, Ainda sonho com Tannalor, Eu esperava ver mais uma vez, Mas não será assim, Bravis, Degan Gera, Está no seu caminho, Você não quer fazer isso, Só um de vocês, Vai chegar a Tannalor, Jedi, Conceda-me a morte de um guerreiro, Agora! Vambora, Beleza, E aqui a esquerda vai ter mais um talento, Vamos pegá-lo antes de prosseguir, Certo, E agora vamos avançar até amantes, Só pular aqui e usar o gancho, Eu acho essa parte bem legalzinha, Vamos vir para esse balão segurando L2, Mirar no próximo balão, Vamos vir para cá mesmo, Usando o gancho, Vamos pular nessa corda aqui, Talvez o Rhaenys tenha razão, O Degan abandonou o código Jedi, Agora olha só para ele, Consumido por uma obsessão por Tannalor, Que diferença tem em relação ao que estamos fazendo? Não se preocupe com isso, Obrigado por me proteger, E chegamos na parte conhecida, Beleza, Vamos continuar direto, Se quiserem podem salvar, Vou vir por essa corda aqui, Daí a gente vai puxar essa corda aqui, Passar para a próxima, E aqui também vocês podem salvar se quiserem, Não vou salvar ainda, Vou eliminar estes inimigos, E vamos pular nessa corda aqui, Certo, Daí a gente vai entrar na Mantis, Teremos uma cutscene, E depois da cutscene, Vamos fazer um troféu de uma vez, Se você correr de um blaster, É melhor correr depressa, Até o bar de Bailon, Novo local, Lua despedaçada, Ah, olha só, Ele não morreu não, Como é que tá, garoto? Cal? Você com certeza atiçou o ninho de Vespas, O Raves já era, É, Deve ter sido isso, Deixa adivinhar, De volta pra Cubo? É, Acho que sim, Olha só, Mochilinha, Me dá uma mão aqui, Tá, Beleza, Antes de avançar, Vamos vir aqui pra trás, Seguindo rumo a bancada, Porque a gente já personalizou, Nosso sabre, O BD1, E só falta blaster, Pra conseguir um troféu, Então vamos interagir aqui, Com a bancada, Apertar X aqui, Daí a gente vai selecionar a blaster, E colocar qualquer peça, Só apertar o botão X, E aí está o troféu, Por personalizar o BD1, Blaster, E o sabre de luz, Só isso mesmo, Por enquanto, Daí eu vou salvar meu progresso aqui, Agora vamos voltar pra cá, Interagir com isso aqui, E selecionar, Só que dessa vez, A gente vai continuar aqui, Não vamos lá pra cadeira do piloto, A gente vai ter que interagir com a holomesa, Daqui a pouco, Demora um pouquinho, Só esperar, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, Aí, podemos interagir e teremos uma cutscene. Na lua despedaçada, eu vi Dagan confrontar Santari. Ele estava tão consumido por Tannalor que acabou se perdendo. Me lembrou da minha luta contra o Império nesses últimos anos. Digamos só que eu não quero acabar com ele. Você é bem teimoso, mas a ambição não domina você. Eu só não entendo porque ela não viu como ele mudou antes que fosse tarde demais. Eles sonharam juntos. E sofreram juntos. Não é tão fácil assim acordar de um sonho incomum. É isso que está te preocupando? Acabar se perdendo. É. Um pouco. Se você sair do seu caminho... A gente te traz de volta. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Então, um pouco eu vou passar portar aqui. Beleza, agora vamos sair por aqui Voltar lá pro bar E teremos que falar com alguns NPCs Importantíssimo Vamos entrar por aqui Vou salvar Daí a gente vem aqui pra esquerda Só esperar essa porta se abrir E a partir de agora, todas as vezes que a gente vier no bar A gente vai falar com o Moran Pra ele liberar um atalho pra gente Ou melhor, uma salinha Que tem coletáveis E o Moran é esse carinha que fica aqui Neste cantinho, perto dessa porta Vamos falar com ele até se esgotar o assunto Beleza Daí a gente vai falar com a toa Até se esgotar Certo Agora vamos falar com a moça que pede pra gente caçar inimigos Certo Agora vamos no meio do balcão Interagir com ele Pra falar com o Monk Beleza Agora vamos falar com mais uma NPC Que é a moça que tá sentada aqui Certo A gente se vê Certo, agora vamos sair por aqui mesmo Só esperar essa porta se abrir Beleza Agora vamos virar aqui pra direita E já estamos próximos de mais disco de dados Junto de um rasgo Só subir nessa área aqui Daí a gente vem aqui pra esquerda E tem desses balõezinhos Vamos segurar L2 neles E só vamos pros balões da direita Daí a gente vem por essa parede aqui E o disco de dados tá logo aqui Agora vamos participar do rasgo Esse é o rasgo do delírio E aqui a gente só tem que eliminar todos os inimigos com essa arma Tomando cuidado com esse carinha que atira Ele é bem traiçoeiro Por enquanto eu só fico recuado Esperando os ataques dos inimigos Agora eu vou puxar esse aqui Tirar dois ataques Puxar de novo e finalizá-lo Mais inimigos irão surgir Vou eliminar esse aqui do meio Que é o mesmo inimigo que atira Agora fica mais fácil pra eliminar os outros Vamos vir pra cá Mais inimigos vão surgir Vou eliminar esse aqui de novo Que é o mesmo que atira Vou deixar todo mundo lento E finalizar esse aqui que tá mais pertinho Bom, esse aqui se foi Agora falta mais um Boa, conseguimos finalizá-lo E terminamos o rasgo do delírio Beleza, agora vamos descer através dessa montaria voadora É só pular na patinha dela Vamos vir aqui pra esquerda Continuar seguindo aqui pela esquerda Por este morrinho aqui E vamos continuar seguindo por este caminho Só descer aqui pela direita E nessa próxima área Vocês vão ver bastante vezes a câmera teleportando Dá a sensação de que é corte de vídeo Mas não é É o jogo que é mal otimizado Ele fica renderizando Aí parece que ela dá umas teleportadas No caso a câmera Vamos virar aqui pra trás Muitas vezes eu recomeço a gravação Por causa dessas pequenas bugadas de câmera Mas aqui não tem como Acontece com frequência Daí a gente vai vir aqui pela direita Vamos eliminar essa galinha azul Ela pode atrapalhar Daí a gente vai abrir Essa porta aqui Precisamos mantê-la aberta Daqui a pouco a gente vai utilizar E aqui teremos Três inimigos Vamos eliminar todos eles Venham Pode vir Beleza Daí a gente vai vir aqui pra trás Tem um atalho pra liberar Certo Agora vamos voltar pra essa casinha Vamos remover Essa tampa aqui Ela pode atrapalhar depois Vocês vão entender porquê E essa daqui também Vamos remover Essa daqui é um pouco bugada Ela tem que ficar azul Pra gente removê-la Agora vamos seguir por aqui Pra pegar Mais um scan Só entrar nessa gruta aqui E o scan tá logo Aqui Agora vamos subir aqui Pra pegar Mais um fragmento De priorita Só correr por essa parede aqui Eu não tô indo muito depressa Pro cenário renderizar Essas partes Que costumam bugar a câmera Vamos subir aqui E pegar o fragmento De priorita Certo Agora vamos descer Vou tentar pular Diretamente na montaria E vamos sair Dessa caverna Com a montaria Precisaríamos dela Pra pegar Mais um scan Junto de um baú Com a montaria Vamos subir Por essa parede aqui Chegamos aqui em cima E daqui A gente vai olhar Pra lá Vamos ter que usar O gancho ali Vocês viram só A pequena teleportada Que deu Vamos virar aqui Pra direita E aqui que está O nosso scan Vamos virar pra cá Escanear O baú Vai estar logo aqui Só vir pra pontinha Vamos levantá-lo E descê-lo Boa Daí a gente vai descer Por aqui Pra pegar Mais um recipiente De estimulante Só descer nessa área Inferior Daí a gente vai vir Pra trás Isso que a gente vai fazer É bem chato Vamos hackear isso aqui Vai aparecer uma mina Rolante Já vou virar a câmera Pra cá Vamos andando pra cá Esperar ela se aproximar Quando ficar vermelhinho A gente cai ali embaixo Aí vamos cair Nem chegou a ficar vermelho Mas não tem problema Vamos vir pra cá Pra essa pontinha Tem que ser bem da pontinha Vamos olhar pra cima Vamos puxar Essa mina rolante Derrubá-la Ela caiu lá embaixo Agora vamos vir pra cá E ela vai nos seguir Pra cá Vamos pegá-la Rapidamente E destruir Essa parede Boa É aqui que está O recipiente de estimulante Só virar pra direita Estimulantes são sempre bons Agora vamos sair dessa casinha Pra pegar Mais um eco da força Só virar aqui Pra direita Vamos descer por aqui Essas teleportadas de câmera Que eu estava falando Não é corte É do próprio jogo Vamos pegar o eco da força É muito bugado esse jogo Isso que me faz Muitas vezes Recomeçar a gravação Mas aqui não tem como Agora vamos vir pra direita E recrutar O último NPC Inclusive vamos ganhar Um troféu por isso Só falar com ele E aí está o troféu Por encher a cantina De gente Esse foi o último NPC Vamos falar de novo Agora vamos vir pra cá Puxar isso aqui E entrar por essa passagem Agora vamos vir por aqui E virar pra direita Pra salvar o jogo Certo Já vamos vir aqui Pra trás E virar aqui Pra direita Pra pegar Mais um eco da força Aqui está ele Beleza Vamos continuar Seguindo por este caminho Levantar aquilo ali Vir pra frente Pra chamar a atenção De alguns inimigos Agora pra trás E vamos empurrá-los Aí vamos continuar Seguindo Essa ponte vai se quebrar Beleza Vamos seguir Pela direção Deste gancho Utilizá-lo E agora subir Daí a gente vai pular Deste lado aqui Aqui a câmera buga bastante Então vamos devagarzinho Pular deste lado aqui E agora ativar Este atalho Beleza Agora vamos seguir Por essa parede aqui Pra pegar Mais um ponto de habilidade Tomando cuidado Com esses explosivos Ali está o ponto de habilidade Tô com muitos pontos De habilidades acumulados Mas eu não quero upar O meu puxão Pra gente continuar Com aquela estratégia De eliminar inimigos maiores Que são resistentes Ao puxão Se upar Não vai dar mais Pra fazer aquilo Beleza Agora a gente vai seguir Aqui pela direita Vamos pegar Um desses explosivos E jogar ali Naquela porta roxa Com um monte de raios Certo Agora vamos voltar Por essas paredes E já estamos próximos De mais um scan Aqui dentro Teremos um boss Já vou começar Puxando Não daria pra fazer isso Se eu passe o puxão Vou bater duas vezes Ele vai pra esquerda Vamos puxá-lo novamente Defender Bater apenas uma vez Daí eu uso lentidão E vou bater nele Até finalizá-lo Essa é a estratégia No nível fácil Beleza E o nosso scan É essa porta aqui mesmo Vamos escaneá-la Certo Aqui atrás Teremos um baú Vamos só puxar Essa pedra Entrar nesse buraco Tomando cuidado Pra não cair Em outro buraco E vamos abrir O baú Agora vamos olhar Pra cima Usar o gancho E subir de volta Beleza Agora vamos sair Por aqui Pra pegar Mais um scan Só seguir de volta Aqui pra esquerda Vamos usar aquele gancho Novamente Só que dessa vez Vamos descer E o scan Tá aqui A direita É só escanear Isso aqui Beleza Agora vamos seguir Pra cá Pra pegar Mais um eco Da força Teremos inimigos Inclusive minas rolantes Vou só defender aqui Só pra chamar a atenção Das minas rolantes Vou bater nesse aqui Boa Tem mais uma mina rolante Aqui ó Vou puxá-la E jogar nesse inimigo Daí um outro inimigo Vai aparecer aqui Ele sempre aparece Quando a gente derrota As duas minas rolantes Vamos eliminá-lo Boa E pegar Nosso eco da força Beleza Agora a gente vai vir Por aqui Pra pegar Mais um scan Só descer por aqui Tomar cuidado Com aquela torreta Que fica atirando Vamos derrubá-la E escanear Este painel Beleza Aqui à esquerda Vai ter mais um baú Vamos derrotar Aquelas máquinas antes Tem mais uma Agora podemos abrir O baú Certo Agora vamos voltar Pelo mesmo caminho Só subir aqui E vir aqui Pra esquerda Subir nessa área Teremos um inimigo Na espreita Primeiro eu vou deixar Ele atacar Pra eu contra-atacar Certo Agora vamos seguir Por aqui E vamos derrubar Aquela pedra ali Daí a gente vai estar Próximo de mais um eco Da força Só descer Por aqui Tomando cuidado Agora aqui também E agora por aqui Já dá pra ver O eco da força E aqui teremos Que derrotar Dois boss Mas eu tenho Uma estratégia Muito boa Pra derrotá-los Facilmente Primeiro a gente Vai vir por aqui Pegar este explosivo Agora vamos trazer Pra cá Pra liberar um boss Pela direita E ele vai estar ali Naquela porta Certo Agora vamos puxar Um outro boss Que tá logo aqui Esse aqui é o boss Grandão Daí a gente vai voltar Rapidamente E subir Nessa área Aqui Agora é só Deixar os dois boss Brigando Que o grandão Vai eliminar O pequeno Não dá pra ver Muito por causa Da névoa Vamos só esperar Às vezes Essa batalha Pode demorar um pouco Mas pelo menos Não precisaremos Lutar contra os dois boss O pequeno Sempre perde Mas consegue tirar Uma vidinha Do grandão E depois tem Uma outra forma De eliminar o grandão Facilmente Assim que sobrar Só ele Vamos só continuar Assistindo a batalha Vamos Derrote o pequeno Logo Ó o pequeno Já tá quase indo Boa Agora só tem O grandão Ele vai vir Pra nossa direção Já vamos mirar No boss Segurar L1 E apertar Triângulo Vamos ficar Só desse jeito Claro que isso aqui Gasta mana Ó ele Cambaleou Vamos continuar Com essa estratégia Sempre que a maniche Vamos continuar Jogando Quando ele Cambalear Mais uma vez A gente vai derrotá-lo De vez Boa Agora vamos lá Derrotá-lo Só finalizá-lo Beleza E ele foi derrotado Agora vamos seguir Aqui onde o grandão Estava pra pegar Mais um scan Junto com o disco De dados O scan Vai tá aqui No cantinho Da esquerda Não dá pra enxergar Muito por causa Da névoa mesmo E o disco De dados Vai tá aqui À direita Daí a gente Vai voltar Lá pra onde a gente Liberou o primeiro boss Pra pegar Mais um eco Da força Que tá logo Ali Certo Agora vamos subir Aqui de gancho Pra pegar Mais um baú Ao subir Vamos virar Pra trás Usar o gancho Novamente E de novo Virar pra trás E usar o gancho É bugado Assim mesmo Faz parte do jogo E esse foi o baú Agora a gente Vai descer Pelo mesmo gancho Só escorregar Agora E agora vamos Seguir por aqui Pela direita Vamos pra aquele Mesmo lugar Onde a gente Achou o explosivo E aqui É bem perigoso Vamos descer Aqui Teremos inimigos Que explodem Vamos tentar Derrotá-lo Boa Daí a gente Vai pegar Esse explosivo Tem inimigos Aqui embaixo Desses que explodem Vou começar Derrotando Esse aqui Tá bem escondidinho Daí a gente Vai pegar Isso aqui Tem mais inimigo Ali Vamos derrotar Todas as distâncias Assim mesmo Tem um outro ali Daí a gente Vai pegar Isso aqui Tem um outro Inimigo ali Beleza Agora a gente Vai descer Aqui Tem outro inimigo Que vai aparecer Atrás da gente Tomem cuidado Com ele Boa Daí a gente Vai descer Aqui Vamos só esperar O inimigo vir Vou pegar Isso aqui Para jogar Nele Daí eu vou pegar Um outro Explosivo Para jogar Neste inimigo Aqui Boa E ainda não Acabaram Tem um outro Inimigo Que vai surgir Daqui Beleza Conseguimos Derrotá-lo Agora a gente Vai vir Para cá Para pegar Mais um baú Só descer Aqui Vamos cair Nessas águas E mergulhar Aqui está O baú Boa Agora vamos Subir E vamos Falar com Escuva Que está Logo Aqui Ele vai Pescar O décimo Primeiro Peixe E aí Escuva Só espera Ele pegar O peixe E agora Vamos falar Com ele Até esgotar Os diálogos Falta Só mais Um peixe Para a gente Ganhar Troféu Beleza Agora a gente Vai vir Por aqui Vamos subir Por essa Parede Já eliminamos O inimigo Que estaria Aqui nos Esperando E agora Vamos seguir Para cá Por essa Outra Parede Aqui Vamos ativar Este atalho E já estamos Próximos De mais Quatro Discos De dados Tem que Quebrar Esses Jarros Aqui Só que Teremos Inimigos Primeiro Eu vou Eliminar O inimigo Dali Esperar Ele vir Venha Beleza Vou deixá-lo Lento Esse inimigo É um pouco Mais chato Certo O primeiro Disco De dados Estará Aqui Nesses Jarros Vamos Pegá-lo Tem mais Disco De dados Aqui Esse foi Só o primeiro Só que Também Tem mais Inimigos Esses Ataques Vermelhos Sempre Me pegam Agora Não me Pegou Vou ficar Só batendo Eles são Chatos Beleza O segundo Disco De dados Está logo Aqui Vamos Pegá-lo O terceiro Está logo Aqui Nesses Jarros Vamos Pegá-lo Também E o quarto Vai estar logo Aqui Só quebrar Isso Aqui E está logo Deste Lado Certo Agora Vamos Vir Por Este Elevador E Seguir Por Aqui Para salvar O jogo Novamente Aqui Está o Save Só Existe A Força Só que Esse vídeo Já ficou Comprido Demais E é claro Que eu vou Mostrar Para vocês A porcentagem De troféus Que nós Ficamos Estamos Com 40% No total E os troféus Que nós Conseguimos Neste vídeo Só esperar Carregar Foram Esses Aqui Isso É Canônico Traje a Rigor E Capacidade Máxima E foram Esses Troféus Que nós Conseguimos Eu espero Que vocês Tenham Gostado E se Gostaram Já deixe Aquele Like Maroto Porque Isso Me ajuda Demais Mesmo Valeu Fiquem Com Deus Até a Próxima E Tchau Tchau